Estar à frente do quarto departamento é uma honra. A região agora é uma região muito maior, que abrange as regionais Juiz Fora, o Bale, o Poudino e o Muriaé. Mas, por outro lado, é bom porque a gente vai poder ter uma visão mais macro de toda a região, é uma região próxima, são regiões vizinhas. A gente vai poder estar combatendo a criminalidade não só em cada uma das cidades, mas de uma forma geral, de uma forma global, porque muitas vezes o crime que acontece aqui tem ligação com crimes que acontecem em cidades vizinhas.